Delegado de Polícia Delegado já cansado de tanta explicação Resolveu investigar pra se livrar do alemão Foi dizendo desse jeito, se é isso que você quer Me diga como é que são os traços da sua mulher Os traços do meu mulher, delegado, olha o respeito E saber dos traços dela, só eu tenho direito Mas que grande desaforo, a senhora me ofendeu Vá procurar o ladrão dos traços dela, cuido eu O delegado assustado foi falando pro alemão O senhor entendeu mal, por favor preste atenção Não conheço sua mulher, como é que vou procurar Me diga como ela é, pra que eu possa investigar Telecoda toma nota, no cabelo ela usa coque Pele vermelha manchada, igual porca turoque Seios de vaculanteza, tem um defeitinho no olho E a bunda eretonda, igual cabeça de repolho Delegado em poucos dias fazendo investigação Encontrou a alemoa na casa de um irmão Disse que tinha fugido, que não aguentou o alemão Se queixou pro delegado com essa explicação O alemão, seu delegoda, tá pesando cem quilos De manhã, de tarde, à noite, toda hora que aquilo E lá vai passar roupa, tô cansada, já não quero O dia inteiro na taba e todas as noites no perro O delegado irritado, o alemão então prendeu Mas a mulher do alemão na cadeia apareceu Mandou soltar o alemão e xingou o delegado Ele é meu queridinho e a senhora é um malvado E além disso tem outra coisa Briga de homem e mulher Telecoda bunda mole, não teve metrô mulher Mas o que é isso minha senhora? Não se chama delegado de bunda mole Agora eu chatice me garanto Todo mundo fora daqui, circulando, circulando, chispa Vou contar o resultado depois desse estrofício Delegado enlouqueceu e foi parar no hospício